Vem aqui galera Calma, calma, calma Vou abaixar a toxina Lá atrás Atrás do bomb Ah cara, atrás do bomb Spikes down A Last player standing 120 no sova, se pacurou Oh, x1 30 segundos left I got the spike Ele joga demais É muito bom É muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti